A ideia, só pra vocês entenderem, a ideia de convergência é a ideia de perceber Deus se movendo em realidades que não são dentro do escopo da espiritualidade cristã, mas que expressam espiritualidade. Então eu pego Djavan. O ser encantado, o amor revela-se, o ser amor invade, enfim. O que ele está dizendo? Que Deus, antes de criar, ele era substantivo. E amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor, antes de criar, era substantivo e cria e vira verbo. O amor, que era substantivo, vira verbo, vira movimento. O ser exato, ele não cabe em si necessariamente, ele diz, vou criar. E ele invade, invade o espaço-tempo em Cristo. E fim, porque o que a nossa teologia cristã tem como ensino básico? Que o mundo acabou na cruz. Nós não estamos esperando o fim do mundo. Nós estamos esperando o juízo. Isso aí. Só que o juízo, para nós, já aconteceu na cruz. Então eu não estou esperando o fim para ser julgado. Eu já fui julgado na cruz. A teologia do reino de Deus, ela revela que esse julgamento da cruz já me absorveu. Amém. Por ser exato, o amor não cabe em si, por ser encantado, ele se revela na pessoa de Jesus. Invade o espaço-tempo em Cristo e fim. Entendeu? Então, essa é a onda da convergência. De você perceber que existe uma realidade de comunicação do que é eterno em contextos em que a gente... Para mim, essa é uma canção evangélica. Entendeu? Então, esse é o conceito sempre de convergência. De ficar buscando nas canções que não são intituladas cristãs, o que há de muito de Cristo. que você pegar uma canção... É... Oh, Lord! 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 Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Se você não aceitou conselho Te respeitou Resolveu seguir ir atrás Cara e coragem Só que você sai em desvantagem Se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um trecho Uma passagem De um livro antigo Pra te provar E mostrar que a vida é linda Dura, sofrida, carente Em qualquer continente Mais boa de se viver Em qualquer lugar Volte a brilhar Volte a brilhar Um rio, um pão E uma reza Uma lua e o sol Sua vida porta Faz a verdade Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim Aí eu emendo assim A ordem de Melquisedeque Colocou em xeque Todo o conhecimento Adquirido Desde que eu era moleque Abrindo um leque De opções Que me deixaram relax No contemporâneo high-tech Eu não apertei o break No curso da história Entre flashes e trex Abraão, Isaac, Jacó Árvore genealógica Que trouxe a lógica Doze tribos de Jael Teologia sistemática metódica Limite do molde Na linhagem Linguagem Pedigria Hereditário Circunciso O sumo sacerdote Deu aviso Refratário Extraordinário Sobrenatural A liberdade De um sorriso Que eu incircunciso Pude entrar no reino Pela porta Cruz de ponte Ressurreição É a fonte Sangue purifica Me dizendo Fica Sente-se a mesa Aposta Antes da fundação Do mundo Para dar a certeza E a possibilidade Pelo cordeiro Imolado Filho do homem Nova natureza Beleza da graça Valor imerecido Amor substantivo Ativo Vivo Cria Vira verbo Amar Movimento Vento sopra Não sabemos De onde ele vem Nem pra onde ele vai Assim é todo aquele Que nasce Renasce Nesse espírito Experiência Face A face Pela fé Outra fase Caminho maduro Reage Ação Reação Motivação O motivo O motivo da ação De amar Que não há mérito Ou demérito É simplesmente graça De graça Simplesmente graça Inclinar Teu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Teu olhar Sobre nós E cuidar Pra você Pra você Pode ser Pra você Pode ser A fé na vitória Tem que ser Inabalável Pra você Pode ser A fé na vitória Tem que ser Inabalável Pra você Pra você Pode ser Oh Lord Oh Lord Oh Lord Que raça